Organização Nações Unidas Nian, Bahia e Hang no Agricultura, FAO, serviço a mútuo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, deve retornar apoio fundo do projeto de emprego verde da juventude rural Cira e a salão da UFATURA da Dili, segundo ano, alou no encerramento do projeto referê. Representante FAO do programa em Timor-Leste, Paulo Lopes, informa e em encerramento do projeto Nemos, FAO Ramutu, co-parceiro no Beneficiário Cira, FAO Experiência BAMALU, CONABA Juventude Cira Neve, Sucesso e Atividade Agronegócio Nian. O reino é, e tá, a tu, Ramutu, que fala, o jovem Cira Roto Neve, que sai beneficiário do projeto da Neve, FAO, e tá, ni, a experiência BAMALU. Lílio jovem Cira, Cira Barac, Macalo Diak Teptebes, e a ser minha atividade agronegócio, mas bem, Cira Barac, lá de um sucesso, né, be, oportunidade, idane, e tá, mai, ato, Cira, bela partilha, e, v, sire, a minha experiência, ser, né, BAMALU. Além da Neve, Itamos, a Neve, Ita, Rahu, Ita, Bolo, Malu, Tur, Ramutu, que informa, BAMALU, então, antes, Ramata, Ita, Tur, Ramutu, que fala, Rúdi, Hare, Ramutu, que fala, sucesso, saída, Maca, Ita, atinge, a experiência, saída, Maca, Ita, Roto, Roto, aprende, onna, lilio, lição, aprendida, Cira, não, né, Ita, bele, xer, BAMALU, e da Neve, aprende, Ramutu, e a colaboração, e o futuro, o futuro, Kari, Ita, bele, melhora, a dia, cleotan, serviço, Ramutu, que era, né. Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca na Floresta, para a Beniza, beneficiário Cira, Neve, envolve a An e a Projeto, né, no Russo, até utiliza de a conhecimento, ne, berreta, no Russo, parceiro, Cira. Eu vou parabéns, vai, me, para o jovem Cira, Neve, selecionado, e o programa, e a Projeto, e o Russo, e me, bele, utiliza, e me, matene, e me, me, meningiçâment, tem, e o Projeto, né, forona, a Ronakata, que, me, balo, e tem, apoio, e me, hal, ou, a minha, proposta, depois, sira, alo, selison, sira, alo, avaliasan, depois, sira, ajuda, o Itoamba, e me, utiliza, o Porto, dan, ou, dia, utiliza, matene, e, me, iha, ou, de ajuda, e,iovade, a Itana, Nassam. Nação precisa, em, amapara, nação precisa, em, matene, para ajudar a nação a sair sem problemas. Representante beneficiário, já agradeço a FAO para o parceiro CIRA, também pelo implemento no projeto CIRA no município, após a juventude rural no capacita CIRA, eleva a CIRA no conhecimento, habilidade em negócios e a vida agricultor. O programa finaliza o ensinamento da atividade de rotina durante a mais longa, e a tira-lhe a lara. E o programa, durante esses desafios, os obstáculos, eu continuo a manter firme, como o parceiro CIRA, o senador, ele continua lá. Sim, o programa é beneficiário para a minha juventude CIRA. Então, o apoio financeiro, inclui apoio na formação CIRA, então, a partir do dia, a minha juventude CIRA. Nós é beneficiário para todos nós, eu me sinto contento e orgulho para o programa. O projeto Né implementou-se em município Tolo Macanesan, município Permera, Balcao, no Manufar, Roduração Tinang Lima, no Iatinang Ne, remata o ano para o projeto Né. E a cerimônia de encerramento do projeto Né Mós faz o prêmio empreendedorismo juventude verde nian para a juventude CIRA Né B, mas que são beneficiários para o sucesso e a CIRA Né Projeto Refere, inclui beneficiários CIRA Mós sim o certificado de apreciação. E aí, a CIDADE NO BRASIL